Olá, eu sou o Community Manager do Ávila Spaces e hoje estamos de volta com o Sérgio. Segunda vez, Sérgio, não é? Segunda vez. Exatamente. O Sérgio é Broker de Empresas e, com a ajuda do Sérgio, vamos compreender como se formula a compra e venda de pequenas e médias empresas e o que devemos fazer quando queremos vender um negócio. Antes de tudo, Sérgio, uma pequena apresentação e um bocadinho do seu dia-a-dia. Olá, Ana. Olá. Muito obrigado uma vez mais por este convite e ao Ávila. Bom, um pouco sobre o que é o dia-a-dia de um Broker e como é que aqui chegamos. A Change nasce em 2012 de uma forma simples, por contactos, solicitação de venda de produtos imobiliários que tinha com investidores com quem trabalhava e foi evoluindo de uma forma muito natural, não é? E, a partir de 2015, estas solicitações já estavam numa dimensão maior e, basicamente, o trabalho começou a ser feito em praticamente todos os setores da economia e com empresas de diversas dimensões. O dia-a-dia, enfim, é um pouco aquilo que eu diria que é o trabalho de um Broker, ou seja, contactos, 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 contactos com vendedores, contactos com compradores e, acima de tudo, muito tempo também gastem avaliações, porque para cada um destes processos normalmente está implícita uma avaliação do negócio que está em causa e que tem que normalmente ser feita para que o processo possa correr bem. Portanto, o dia-a-dia é isto, é reuniões com os dois lados do negócio e os trâmites necessários para que possam chegar à corte. Muito bem. Então, começando muito pelo início, como é que um Broker consegue ajudar as pequenas e médias empresas a realizar o seu grande objetivo, que seria uma venda? Como é que isso se processa? Normalmente, nós somos contactados por empresários, pequenos e médios empresários, sócios, proprietários de pequenas e médias empresas, que nos solicitam dois tipos de serviços. Por um lado, as avaliações dos seus ativos, que são importantes por diversas razões. Enfim, muitas vezes é a própria curiosidade saber quanto valem os ativos que têm, enfim, que é sempre importante na gestão do nosso dia-a-dia e muitas vezes também para a venda. E, portanto, esta venda pode ser uma venda na totalidade, pode ser uma venda parcial do ativo, enfim, por razões múltiplas. Outra questão que também nos pedem com muita frequência é a procura de investimento. E aí estamos a falar de empresas que têm na sua estratégia uma internacionalização, um desenvolvimento do novo produto, enfim, o que for, e que precisam de captar investimento. E, portanto, nesse sentido, solicitam-nos que possamos encontrar alguém que queira ser parceiro nessa operação. Ou seja, o objetivo nem sempre é só vender. Às vezes é a procura de investimento. Sim, sim, a procura de investimento. Por exemplo, posso dar um exemplo. Semana passada tivemos uma empresa na área agrícola que tem uma plantação, pretende fazer em Portugal, inovadora, um fruto que ainda não é comum ser plantado em Portugal e que está à procura de um parceiro nessa área e, portanto, o promotor da operação quer alinar uma parte da empresa para poder alavancar esse negócio e, portanto, nem sempre é para venda. Muito bem. Focamos agora aqui só na venda. As empresas normalmente estão preparadas quando vão à vossa procura. É normal já terem tudo prontinho, chegar e ser maravilhoso, um sonho, ou não? Eu diria que é muito raramente. Não queria dizer que nunca, mas muito raramente. Não, não acontece. Normalmente existem algumas partes daquilo que é a operação normal das empresas que precisa de ser trabalhada para que a venda se possa efetuar ou que possa ocorrer de uma forma mais célere e, portanto, tipicamente, as empresas em Portugal, as pequenas e médias empresas, principalmente as mais pequenas, carecem de alguma organização nesse sentido. Há, sim, um fatorzinho que falta sempre ou que as empresas desconhecem de que precisavam, por exemplo? Às vezes são coisas simples ou mais simples do que parecem. Enfim, podíamos estar a falar de coisas complicadas, mas não. Sei lá, por exemplo, uma gestão documental bem organizada. Isso é fundamental para que um investidor que demonstre interesse nessa empresa possa fazer a avaliação dessa possível operação e, portanto, muitas vezes é necessário apresentar, seja um histórico, um track record, seja um, enfim, uma estratégia para o futuro e isso não existe. Não está preparado. Essa gestão documental às vezes está dispersa. Enfim, coisas muito simples que eu diria que deveriam, em todas as empresas, ser coisas do dia-a-dia, enfim, básicas que têm que ser preparadas, não é? E quando isto está tudo bem feito, tudo bem preparado, tudo organizado, torna tudo mais fácil. Sim, é apenas um exemplo. Um bocadinho consigo. Os clientes normalmente dizem muita burocracia. Em Portugal é tudo muito burocrático, costumam-lhe dizer isso. É um processo naturalmente burocrático. É um processo burocrático, obviamente. Tem algumas... Não é tão complicado como se possa pensar. Mas existem alguns passos que têm que ser dados, não é? E nesse sentido, sim. E penso que a maioria dos empresários tem um pouco aquela noção que, ok, vou vender a minha empresa, portanto, isto é parecer um comprador que esteja disponível para fazer a aquisição e que a coisa se faz com muita... Desenvolve rapidamente. Pode acontecer, acontece, mas não é assim tão simples, não é? Portanto, existem uma série de passos que... Pelo menos um investidor mais sério, e quando eu digo sério, eu acho que acaba por ser até logo um ponto diferenciador em que nós percebemos que aquela pessoa que está ali para investir quer realmente investir naquela empresa, é fazer uma investigação, que nós chamamos de diligência, não é? Em inglês, ao negócio. Isso foi um termo que eu ouvi muito online. Explique-nos lá o que é que é isso. Diligência é, no fundo, um conjunto de... Uma operação que tem que ser feita, uma operação de investigação, em que nós vamos, neste caso concreto, não é? Existem o tipo de diligências, mas neste caso, em que nós vamos investigar, entre aspas, fazer uma análise do negócio, de tudo aquilo que nos é transmitido, de tudo o que nos é dito, de tudo o que existe, enfim, desde os contratos, aos equipamentos, como é que estão os equipamentos, estão a funcionar bem ou não, os contratos que existem estão válidos ou não, estão bem feitos ou mal feitos, as contas estão bem preparadas ou não, ou seja, no fundo é um trabalho que um comprador experiente pede sempre, é um serviço que é sempre solicitado por alguém que percebe o assunto e que, no fundo, há uma fase entre uma pré-acquisição em que a pessoa diz, ok, eu quero fazer a aquisição desta empresa, até fazer a escritura final, não é? A transmissão de cotas, em que é feita essa de diligência, em que é feita essa investigação e se percebe que se vai tentar perceber se tudo o que ali está é realmente aquilo que o vendedor está a dizer que é. Porque isso, às vezes, acontece de uns dados que não são assim muito... Os dados não, não, vamos lá, por exemplo, dados contabilísticos são diferentes oficiais, como é evidente, mas isso pode acontecer numa situação ou outra, não é? Enfim, sei lá, uma carteira de clientes que se diz à partida que é muito boa e depois pode adorar um cliente ou outro, não é assim tão bom. Ele existe e diz outras coisas, portanto, é um espaço de tempo que é muito importante para que depois não apareçam as surpresas, não é? Quer de um lado, quer do outro, não é? Principalmente para quem compra. Exatamente. Vamos aqui aos fatores para a venda de uma empresa. Porque nós normalmente, e se calhar é a nossa mentalidade, pensamos está a vender a empresa, se calhar está a ir à falência, precisa de uma ajudinha e nem sempre é assim. Quais são os grandes fatores que levam alguém a vender uma empresa em Portugal, por exemplo? São muitos. São muitos, vamos lá ver. Existe, como a Ana dizia bem, existe muito essa tendência de pensar se quer vender é porque a coisa está mal, não, nem sempre é assim. A nossa experiência diz-nos que existem dois ou três fatores que são determinados. Um deles é a idade, portanto temos muitos clientes que, enfim, estão numa pré-reforma que estão a atingir a idade da reforma e que, portanto, percebem que é uma altura ideal para vender e, portanto, já têm alguma dificuldade muitas vezes até em encontrar juntos a família, ou dos seus descendentes, ou das pessoas mais próximas, um empregado, seja o que for, quem deixar o seu negócio e, portanto, digamos que necessitam de o fazer com alguma urgência. Temos pessoas mais novas mas que estão cansadas e, portanto, querem mudar de vida e que, enfim, pretendem vender. E, às vezes, lá aparece, felizmente, não é muito comum, mas lá aparece um caso ou outro um pouco mais difícil, não é? Uma pessoa que possa ter alguma dificuldade, questões de saúde, outra coisa qualquer. Mas não é bem assim, como diz, será que está muito mal? Não. Nem sempre é assim, infelizmente, no nosso caso, é raro. Nós já falámos sobre isto que tem a ver com os empreendedores, aquelas pessoas que têm o seu negócio, o negócio atinge um auge espetacular, muito rentável, vendem, o que é que fazem a seguir? Criam outro negócio. Os empreendedores percebem melhor, se calhar, do que... Os grandes empreendedores, empreendedores natos, percebem melhor do que as outras pessoas que, se queremos vender um negócio, têm de ser no seu auge? Sim, muitos, sim. Vamos lá ver. Eu penso que não, se calhar a maioria dos empreendedores percebe melhor essa situação do que os restantes empresários, mais tradicionais. Vamos lá ver isso. O que a Ana está a dizer faz todo o sentido e é uma empresa deverá ser, idealmente, vendida para maximizar essa venda, esse valor da venda, quando está bem, quando está mal, não é? Os empreendedores têm uma característica adicional, que é, normalmente, têm muitas ideias ao mesmo tempo. E, portanto, acabam por, enfim, ter essa vontade intrínseca de querer fazer algo mais, não é? E, portanto, acabam por, alguns até pela experiência, já venderam um negócio qualquer, uma empresa, portanto, acabam com essa experiência que já tiveram, perceber que existe essa altura ideal. E a altura ideal é quando as coisas estão bem. Eu vou pegar nessa expressão que é a altura ideal. Qual é o papel do timing na venda de uma empreendedor? É fundamental, portanto, é fundamental, não é? Não há o timing ideal. Há sempre timings melhores e melhores que eles. E esses timings dependem do setor, dependem da dimensão da empresa, dependem dos ciclos económicos, dependem, enfim, há uma série de fatores que fazem influenciar o timing, entre aspas, ideal. Agora, eu diria que há uma questão que é transversal a todas as empresas, enfim, a todos os setores e todas as dimensões que é. Quando a empresa está bem? Quando a empresa está a ter, enfim, uma performance ideal? Quando tem uma estratégia para o futuro montada que é credível e quando tem, enfim, um conjunto de uma base de suporte, dos recursos humanos, das operações, enfim, de tudo aquilo que é o dia a dia de uma empresa, de um negócio afinado e a funcionar em condições, essa é a altura ideal. E isso é transversal a todos os setores. Claro, claro. Portanto, resumindo, o que eu poderia transmitir nesse aspecto é que não convém deixar que as coisas... Sim, um restaurante antes da pandemia se calhar vendia bem melhor. Um restaurante antes da pandemia vendia muito bem, não é? E agora vende menos bem, porque ainda existe um grau de incerteza e, portanto, que aumenta o risco e, portanto, é aproveitar a onda. Sim, e não esperar muito. E não esperar muito. Porque quando esperamos, depois pode aparecer uma pandemia. Quando esperamos, podemos perder o timing. Sem dúvida. O que eu ia falar a seguir tem muito a ver com a área super-experte do Sérgio, que tem a ver com pré-requisitos de venda. Quais seriam aqueles pré-requisitos que as empresas teriam de ter? Ou uma checklist? Sim. Que as empresas deveriam seguir, assim, as coisas mais importantes. Não vamos dizer todas porque são imensas. Claro, claro, claro. Mas as mais importantes de ter tudo preparadinho para a venda ser o mais depressa possível. Estes têm três ou quatro campos que são fundamentais. Em primeiro lugar, a parte administrativa tem que estar perfeita porque isso facilita muito a venda, a velocidade da venda. Claro. E, portanto, realmente é o primeiro sítio onde podemos ter informação. A informação é determinante na velocidade dos negócios. Depois, tudo o que seja o aspecto físico das empresas é fundamental também que esteja perfeito quando se quer uma venda rápida. E, portanto, ou seja, se entramos num sítio que não é agradável, que não está arrumado, que não, enfim, tudo isso não transmite alguma determinação, não quer dizer que as coisas não estejam financeiramente muito bem, não é? Mas o primeiro impacto é importante. Há quem faça assim uma remodelaçãozinha para ser vendida. Há quem faça um facelift para melhorar esse ponto, de facto. E depois existem, como a Ana estava a dizer, portanto, há uma checklist que nós temos, enfim, sempre connosco, que vai desde os equipamentos ao marketing, aos recursos humanos. Em cada um destes campos tem um conjunto de indicadores que nós utilizamos, enfim, como guia para avaliar a empresa, para perceber se é preciso, naquele momento, melhorar algum ponto para que o negócio possa ser acelerado. e também quando se faz a de idealismo. E, portanto, é fundamental, enfim, eu penso que essa primeira parte da organização, obviamente, quando uma empresa está bem financeiramente, etc., etc., a organização da informação e a gestão da informação é crítica. Então, o que podemos dizer é, se tem tudo organizadinho, vende-se mais depressa. Se não tem, demora um pouco mais. Mas as duas partes estão dispostas a esperar esse tempo? A primeira parte, às vezes, não tem um pouco de pressa e quer acelerar as coisas, quando no fundo não dá? O vendedor, quando toma a decisão de venda, tem sempre pressa. Pois. E, portanto, muitas vezes, vamos lá ver. Há aqui, estamos a falar de ganas e médias em perigo. Claro, sim. Há aqui uma componente emocional muito forte. Nós íamos falar sobre isso, sim. E, portanto, quando o vendedor toma a decisão de querer vender, ultrapassou primeiro o grande obstáculo, que é o obstáculo emocional. E, a partir desse momento, como é evidente, tem sempre mais pressa no negócio. O comprador pode ter pressa por alguma razão específica, não é? Ou porque vê que está ali uma grande oportunidade e, portanto, tem que... Não a quer perder. Não a quer perder. Quero apanhá-la antes que outra pessoa possa encontrar essa oportunidade. Ou, por uma outra razão específica qualquer. Mas, obviamente, que as duas partes não têm a mesma velocidade. Mas, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? E, portanto, aquilo que nós tentamos é pôr as coisas na balança para que o processo seja bem feito. E para que a transição seja organizada e tranquila. Porque essas coisas não devem ser feitas à pressa. Claro. Nós falámos sobre isso, que é a questão emocional. A maioria dos empresários tem uma relação muito umbilical com o seu negócio. Às vezes são pequenos negócios que já vêm do avô, do bisavô e, de repente, chega uma altura que já ninguém quer continuar. E tem de passar por outras mãos. Diria que isso é o maior entrave, tirando as outras coisas que têm de ter a nível administrativo. O obstáculo emocional que falava é tão forte que, muitas vezes, é o maior entrave para as vendas. Em alguns casos, é. Em alguns casos, sentimos que, mesmo a pessoa dizendo, ok, eu quero vender, não quero vender. E, se calhar, atrasa um bocadinho o processo, por exemplo. Pode acontecer, mas nós sentimos isso quando estamos na presença de um vendedor que tenta ser muito interventivo na questão da venda. Ou seja, imagina, vamos dizer assim, ok, está ali uma pessoa que quer comprar e, portanto, apresenta-nos a pessoa que só quer comprar. E a pessoa, mesmo, quando é uma venda na totalidade e que vai, enfim, concretizar aquilo que queria, que é vender e, portanto, a partir daquele momento, tem que ter, não aumenta ali um tempo de passagem da pasta. Quer saber muita coisa. E mete alguns defeitos pelo comprador. Às vezes, também, e esta pessoa assim, ou seja, pode haver essa entrava emocional, pode criar ali alguns obstáculos. E, pronto, tem que ser ultrapassado, não é? Passando agora para a parte do comprador, o que é que é, ao certo, um comprador qualificado? O comprador qualificado, vamos lá ver, tem que ter dois ou três requisitos que são importantes, não é? Qualificar um comprador é filtrar um comprador, não é? Portanto, há aqui uma questão importante que é nós nunca, ou tentamos, não apresentar compradores sem ter um nível de qualificação elevado. Ou seja, que nós percebemos que têm estas duas ou três características. Tem a potência para o negócio, gosta do negócio, reúne as condições financeiras para concretizar o negócio. Enfim, há aqui, e pelo menos que nós sentimos que têm também, enfim, características próprias para aquele tipo de negócio, não é? Há pessoas que, mesmo que digam, ok, aquilo é interessante, não riam as características. E, portanto, tentamos que seja o máximo, que haja ali uma aderência o máximo possível para que depois, quando se apresentam as partes, não existam ali muitos conflitos, muitas aderências ali complicadas para limar. Há bocado falou-me de uma coisa que me ficou na cabeça, que é quando um negócio é muito bom e o comprador tem pressa. Às vezes há muitos compradores a ir atrás de um negócio que lhes parece ali uma mina de ouro ou algo que no futuro vai prosperar. Quando o negócio é realmente bom. Sim. Quando o negócio é realmente bom, tem procura. Tem muita procura. Estamos quase a chegar ao fim, mas eu gostava de fazer aqui umas comparações entre o mercado imobiliário, venda de imobiliário e venda de empresas. Qual é a maior diferença entre os dois? Assim, muito resumidamente? Muito resumidamente, compra e venda de empresas, ao contrário do imobiliário, é um negócio que, neste momento, está do lado comprador. Porque há muito mais vendedores, pessoas a querer vender os seus negócios, do que pessoas a querer comprar. E, portanto, essa é uma diferença muito grande. Há uma outra questão importante, que é um tipo de compra muito menos emocional, muito mais racional. E, portanto, não há tanta questão do negócio se conseguir concretizar por uma pessoa que se apaixona por uma casa e lhe adora esta vista, ou lhe adora este local, ou enfim, seja o que for. Aqui, portanto, a compra é mais racional, mais pensada, mais decidida em números, pelo investimento, pela potencialidade do negócio e, portanto, isso é uma diferença gigante. E, normalmente, não há... Daquilo que é o máximo market do imobiliário, porque também há uma imobiliária de investimento, não sei a outra questão. E, normalmente, as empresas não são tão sobrevalorizadas como as casas, daquilo que nós temos visto, por exemplo, aqui em Lisboa, agora. Sim, claro. Os valores são mais reais. Sim, os valores são mais reais. Nós fazemos as avaliações com o máximo de realismo possível e o mercado é mais ajustado. É um mercado mais, enfim, mais face a algumas, enfim, vendas que existem de imobiliário, talvez mais assentem em números concretos. Só para terminar aqui uma pequena provocação. Vendeu um negócio, percebeu que era o comprador errado. O que é que faz? Para além de aprender uma lição, se calhar. Sim, claro. Aprendo solução e que temos que utilizar para o futuro. Sim. E, enfim, tentamos que as partes possam ter a melhor relação possível. Claro. Não há muito a fazer. Não há muito mais a fazer. Muito bem, Sérgio. Obrigadíssima por estarem aqui conosco pela segunda vez. Diga-nos onde é que podemos encontrar online, por exemplo. www.changebrokers.pt Muito bem. E aqui não há Vila Species. Exatamente, não há Vila Species. Obviamente. Obrigada a todos por terem assistido. Voltamos no ano novo com mais um episódio. Até à próxima. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Obrigado.